Meu nome é Leonel Rádio, sou policial civil no Rio Grande do Sul e vou falar um pouquinho mais sobre esse evento do Festival das Bandas Neonazistas em Canoas no dia 18 de janeiro. Em primeiro lugar eu não falei o nome de ninguém, em segundo lugar eu não disse o nome de bandas, não disse o nome do local que seria, não falei nada. Eu simplesmente coloquei a informação e os organizadores do evento se colocaram como responsáveis. Então, toda a repercussão que está tendo é a responsabilidade exclusiva deles, que daí a mídia foi atrás e fez a pesquisa. Não tem nada a ver comigo, só que eu fui chamado de saco de lixo por um deles. Então, cada ação que fizerem vai ter uma resposta na lei, de forma dura. E eu sei o que eu estou falando. Mas esse grupo que se diz tão pacífico, eu tenho aqui alguns BOs fornecidos pelas vítimas. Então, em 2017 teve uma ocorrência, uma grave briga na frente do Bar Opinião, na banda GBH, que esses indivíduos estavam participando. Foi gravíssimo o que aconteceu em 2017. Então, foi uma ação deliberada desse grupo. Eu também tenho um outro BO aqui, de uma vítima que comunica que na data acima foi agredido por um grupo, que a vítima suspeita que sejam nazistas. Segundo a vítima, testemunhas disseram que três atacaram a vítima na passarela, os demais ficaram em um carro à distância. Daí vem o nome das pessoas, a maioria aqui participante desse evento. A vítima levou uma paulada de taco de beisebol na cabeça, pelas costas, tendo desmaiado. Segundo uma mulher que ajudou a vítima, esteve por 40 minutos acordado no chão. Informa que, além da tacada, levou diversos estudos pelo corpo, tendo sido levado para o HPS pela SAMU. Informa que conhece o grupo pela internet e já viu na frente do Colégio de Olimpo. Aqui tem outro BO contra um dos organizadores, é uma Maria da Penha, que diz aqui, comparece a essa ADP para comunicar que a guarnição foi despachada via SOP para atender a ocorrência de violência doméstica. Então é essa pessoa aqui que disse que quer arrecadar brinquedos para crianças carentes e que é pacífica e que o movimento deles é pacífico. Mais uma vez, não falei o nome de ninguém, não falei o nome do evento, não falei o nome de bandas. Toda a publicidade, quem está dando, são os próprios organizadores, porque é assim que funcionam os fascistas. Eles gostam de ganhar publicidade, mesmo que a pauta seja negativa. Estou tomando minhas providências também, espero que a gente pare de ficar, que cada BO que vier injusto contra mim, eu vou entrar com denunciação caluniosa. Obrigado.